Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Cai para 7% a aprovação do governo Temer Parlamentares cearenses avaliam os números da pesquisa Datafolha Comissão de Seguridade Social e Saúde discute a conscientização sobre o suicídio e a preservação da vida Semana Estadual de Política sobre Drogas reúne especialistas para discutir o tema A Assembleia debate alterações nos códigos penal e de processo penal militar O primeiro expediente desta terça-feira, 27 de junho de 2017, começa agora Bom dia Pesquisa Datafolha mostra que a aprovação da gestão do presidente Michel Temer caiu para 7% O menor índice em 28 anos Os números repercutiram entre os parlamentares cearenses O índice de aprovação de apenas 7% do presidente Michel Temer só fica acima dos 5% registrados em 1989 Pelo ex-presidente José Sarney, em uma época que a inflação média foi de 1.232% A gestão atual é considerada ruim ou péssima por 69% do eleitorado e regular por 23% O deputado Heitor Ferrer acredita que o presidente não irá renunciar ao cargo Pois perderia as prerrogativas de foro ao se defender das acusações da Procuradoria-Geral da República Mas, segundo o parlamentar, era o que deveria ser feito Renunciar seria um ato de grandeza Se faria a eleição indireta dentro do Congresso Nacional, que é o que estabelece a Constituição Federal A democracia só pode se consolidar as regras sendo cumpridas, as regras constitucionais, as infraconstitucionais A situação de Michel Temer já é pior que a de Dilma Rousseff às vésperas de sofrer o impeachment Em abril do ano passado, a petista tinha 13% de aprovação e 63% de reprovação O deputado Eumano Freitas reforçou que o presidente não tem mais condições de permanecer no cargo E que a solução seria a aprovação da PEC, que autoriza a realização de novas eleições presidenciais A meu ver, a única alternativa numa crise política tão profunda, de discrédito na política, nos políticos É de que a população possa ir à urna para ela resolver o seu destino Não é razoável imaginar que deputados federais e senadores, sem generalizar Tem hoje autoridade moral e legitimidade política para eleger o presidente da república A meu ver, evidentemente, não tem Quem tem essa legitimidade é o povo brasileiro em da urna E elegendo aquele que tenha legitimidade política para tirar o país da crise O deputado Aldir Quimota lamentou o descrédito na política que a crise institucional trouxe para o país Para o parlamentar, é preciso saber diferenciar a crise política e a crise econômica E que a saída do presidente não trará mudanças para o cenário atual Ou nós aguardaremos 2018, através do voto popular E ainda assim é necessário que algo de diferente seja mostrado em 2018 para o povo Uma reforma política, uma possibilidade de mudança no nosso sistema político eleitoral Para que a população possa realmente renovar essas esperanças O governo de Seguridade Social e Saúde da Assembleia realizou uma discussão Sobre a conscientização do suicídio e a preservação da vida O evento aconteceu no complexo de comissões técnicas da casa Solicitada pela deputada Fernanda Pessoa do PR E foi apresentada pelo psiquiatra Cleto Pontes O médico ressaltou que nos anos 50 o suicídio era cometido sobretudo por pessoas com idade entre 20 e 49 anos Hoje, os jovens de 15 a 29 anos são as principais vítimas O psiquiatra ressaltou ainda a necessidade de debater o tema Nós devemos falar de suicídio, nós devemos ficar mais abertos a esse fenômeno Esse fenômeno não pode se tornar um tabu, porque é um fenômeno humano, um fenômeno complexo Devemos sim, devemos abordar o problema, sem dramatizar Devemos, de uma forma mais clara, didática, ajudar o próximo O Ceará é o quinto estado em número de suicídios no Brasil É o que mostra o décimo anuário de segurança pública divulgado pelo Fórum Brasileiro em 2016 De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS Mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano Uma morte a cada 40 segundos Para a deputada Fernanda Pessoa, autora do requerimento que solicitou a realização do evento A Comissão de Saúde da Assembleia deve realizar um trabalho de conscientização sobre o problema Em parceria com outras comissões É um pontapé inicial a gente fazer um trabalho conjunto com a Comissão Com a Frente Parlamentar das Mulheres Com a Comissão de Crianças e Adolescentes Para exatamente a gente ver e poder trabalhar isso nas escolas Para poder, se a gente consegue diminuir esse índice de suicídio Até o dia 30 de junho, especialistas do Banco Mundial Participam de uma missão especial em Fortaleza Eles discutem com a Prefeitura a implantação do programa Fortaleza Cidade Sustentável Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto ao vivo com a repórter Camila Cavalho Bom dia Camila Bom dia Tiago Os projetos executivos do programa Fortaleza Cidade Sustentável já estão prontos E a expectativa é de que sejam lançados os editais para a execução desses projetos ainda neste ano Que vai nos dar mais detalhes sobre esse assunto é a secretária municipal de urbanismo e meio ambiente Águeda Muniz Que projetos são esses? Bom dia Bom dia, são projetos relacionados à balneabilidade das nossas praias Fortaleza vem tendo aí um problema de inapropriação de banho nas praias Então o projeto ele visa tornar as nossas praias balneáveis Principalmente ali no Cristo Redentor, Pirambu O Parque Raquel de Queiroz também que é um sonho da população de Fortaleza situado ali entre as regionais 1 e 3 Percorrendo mais de 12 bairros, 10 quilômetros de extensão e mais de 200 hectares Será o nosso segundo maior parque Além de projetos relacionados à questão de resíduos sólidos, parcerias público-privadas em áreas urbanas O Fortaleza Online que é o nosso projeto de licenças e alvarás de forma imediata através da internet E é um projeto que custa 150 milhões de dólares, na verdade o financiamento para com o Banco Mundial E é o nosso primeiro programa ambiental de grande porte na cidade de Fortaleza Então o objetivo dos especialistas do Banco Mundial é ver como é que está o andamento desse processo de implantação do programa É, o projeto ele já começou há uns dois anos atrás, ainda com elaboração de carta-consulta, elaboração de projetos E agora estão no momento de elaborar editais para o processo licitatório para que ele seja implantado Então o banco vem verificar como está esse andamento Todas as regras de licitação são postas de acordo com as normas do banco E eles vêm verificar se está tudo a contento dessas regras dele E a possibilidade de assinatura do contrato será ainda no final do ano de 2017 Para que a gente possa iniciar o programa em 2018 Tendo como base essas ações citadas, esse programa Fortaleza Cidade Sustentável Tem que importância para a capital, para os cearenses, para, na verdade, os fortalezenses? É a primeira operação da Prefeitura de Fortaleza com o Banco Mundial Como eu disse, é o primeiro projeto totalmente voltado para a questão ambiental Financiado por um organismo externo e principalmente vai trazer para o fortalezense A balneabilidade das nossas praias, vai trazer mais áreas verdes para o fortalezense Vai trazer também a questão da desburocratização nos processos de licenciamento para o fortalezense Além de projetos relacionados à questão dos resíduos sólidos Ou seja, tornar a nossa cidade uma fortaleza cada vez mais sustentável Mais equilibrada, economicamente viável e também socialmente justa A expectativa é de que o programa seja implantado em 2018 O que está faltando, quais são as próximas ações para que esse prazo seja cumprido? Para que esse prazo seja cumprido a gente precisa de uma ajuda do governo federal O governo federal precisa liberar as garantias necessárias para que o banco possa realizar esse empréstimo Então, a partir do momento em que o governo federal liberar as garantias Esse empréstimo vai para o Senado, o Senado aprova esse projeto E aí o banco assina-se o contrato e inicia-se o programa Falta somente isso Obrigada pelas informações, secretária, e é com você, Tiago Obrigado, Camila A seguir, Semana Estadual de Política sobre Drogas Reúne especialistas para discutir o tema E a Assembleia debate alterações nos códigos penal e de processo penal militar No próximo bloco Fiquei tendo três sopros, né, no coração Tinha que fazer a cirurgia com seis meses, porque senão ele ia morrer Para que ele puder passar o dia todo brincando, ele brinca, né, vai para o colégio, chega, ele não se cansa Dorme bem, se alimenta bem, corre-se Para que ele puder passar o dia todo correndo, ele corre Para mim, me surpreende, cada dia o Davi está me surpreendendo Papai Ah, o Davi é tudo na minha vida Davi é tudo Minha alegria, né É tudo, meu pedaço de, meu pedaço de, meu coração é o Davi Ajude o Incor Criança a contar outras histórias como esta Ligue 3492-9400 e faça uma doação Arte, cultura, informação, histórias do nosso povo Muito bom humor e gastronomia Tudo isso você encontra no Almanac Cultural Não esqueça, todo domingo às 7 horas da noite aqui na TV Assembleia A TV do nosso povo A Assembleia Legislativa sediou um seminário sobre as alterações nos códigos penal e de processo penal militar O encontro foi promovido pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados Vendo diversas cidades do país Fortaleza é a sétima a receber a comitiva de militares Nos encontros são colhidas propostas para sugerir alterações aos códigos penal e de processo penal militar A reunião foi solicitada pelo deputado federal subtenente Gonzaga Nós precisamos sim de ter uma legislação que permita que tenha um controle externo rígido Mas ao mesmo tempo, para os dias atuais, é inadmissível uma legislação que não leve em consideração o direito de ampla defesa, o contraditório, devido processo legal Ou seja, que não leve em consideração o direito da cidadania Então o grande desafio que eu tenho nesse momento como relator é fortalecer o instrumento de controle interno Ao mesmo tempo de garantir cidadania para os policiais, bombeiros militares e para os militares das forças armadas Os códigos penal e de processo penal militar são de 1969 A revisão é um anseio das justiças militares, do Ministério Público Militar, das Forças Armadas, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros O nosso código é de 1969, a nossa Constituição é de 88 E embora tenha sido recepcionado pela Constituição, muitos dos preceitos constitucionais estão sendo ultrapassados pelo nosso código E muitas das leis sobre crimes hediondos, crimes sexuais, crimes cibernéticos, nós precisamos atualizar em nosso código O deputado subtenente Gonzaga ressalta ainda que a atualização da legislação penal militar é interessante por conta da aplicabilidade a militares estaduais Que atuam diariamente nas atividades de segurança pública Segundo o parlamentar, em cerca de um mês deve ser elaborada uma proposta concreta a ser avaliada na Comissão de Relações Exteriores da Câmara Hoje é o sétimo seminário, porque fizemos um em Brasília e seis em outros estados E daqui a uns 30 dias, se Deus quiser, estaremos apresentando um relatório, transformando isso num projeto de lei para caminhar Que pode ser uma proposta da construção de um novo código penal militar e processo penal militar Ou pode ser no sentido de mudar pontualmente os atuais códigos A Assembleia, em parceria com a Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas, finalizou a programação da terceira semana estadual de Políticas sobre Drogas O evento reuniu especialistas para discutir o tema Prevenção, esse foi o foco da terceira semana estadual de Políticas sobre Drogas A programação começou no dia 19 e terminou hoje com palestras promovidas na Assembleia Legislativa Durante a semana, ocorreram ações em colégios, shoppings e terminais de ônibus Dentre os desafios que o tema ainda enfrenta, trabalhar com o público infantil E mostrar para os pais a importância de conversar com o filho sobre drogas são os que mais preocupam Crianças com 10, 11 anos já estão iniciando no consumo de álcool Então por isso, essa perspectiva de entrar cada vez mais cedo nas escolas, cada vez mais cedo com orientação Pedindo para os pais conversarem com seus filhos, quebrar esse preconceito, quebrar esse tabu Se o pai, a mãe e o educador não falar, alguém vai falar sobre isso Então é esse incentivo, incentivar a família a participar da vida do adolescente, também conversando com ele sobre isso Um dos temas abordados durante as palestras foi as experiências das ações de prevenção às drogas no Eusébio As atividades desenvolvidas no município tem como objetivo focar em todos os contextos de vida do indivíduo Como saúde, educação e assistência social Porém, conseguir chegar ao adolescente antes dele ter sido apresentado às drogas é um desafio Nós vamos ter a família que precisa de suporte, o paciente que precisa de tratamento E todo o desafio que é chegar no indivíduo, no ser humano antes do uso Esse é um dos grandes desafios quando falamos de prevenção ao uso indevido de drogas É chegar à pessoa certa na hora certa 750 novas vagas para o programa Jovem Estagiário do Projeto Primeiro Espaço estão abertas As inscrições vão até o dia 30 de julho por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado, a STDS Camila Cavalho dá os detalhes Camila, qual o perfil de jovem que pode concorrer a essas vagas? Tiago, podem concorrer a essas vagas para estagiários, jovens com idade entre 16 e 21 anos Estudantes do primeiro e do segundo ano do ensino médio Quem vai nos dar mais detalhes sobre esse assunto é a orientadora de educação profissional da STDS, Roberta Reis O que é necessário fazer para poder concorrer a essas vagas? Bom dia, Roberta Bom dia O Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social Executa o projeto Primeiro Passo Como forma de garantir aos jovens cearenses qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho No momento nós estamos com pelo menos 750 vagas abertas para jovens que tenham de 16 A 21 anos e sejam estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio da rede pública de ensino Residentes em Fortaleza Os jovens que estiverem no perfil e tiverem interesse Devem estar acessando o site da Secretaria www.stds.ce.gov.br No link jovem estagiário e fazer o cadastro Os jovens que forem selecionados Eles vão estagiar em pelo menos 32 empresas que são convenhadas com a Secretaria durante 12 meses Recebendo uma bolsa mensal de R$ 353,06 Precisa apresentar alguma documentação? A documentação deve ser apresentada quando o jovem for convocado para fazer o processo seletivo No momento do cadastro é só preencher no site da Secretaria Quais são os critérios para essa seleção? O jovem passa por uma entrevista com uma equipe multidisciplinar de psicólogos e pedagogos E temos também o perfil exigido pelos órgãos públicos e as empresas privadas Que normalmente são jovens que vão estar executando atividades administrativas No entanto, nós não pedimos experiência Essa, pelo contrário, é a primeira experiência que o Estado dá para esses jovens Como forma de fortalecer o currículo E que ele possa futuramente ter um currículo mais sólido E conseguir uma melhor inserção no mercado Qual a orientação da STDS para esses jovens Para eles poderem incrementar o currículo Para poder participar dessa seleção? De que forma eles podem se preparar Para poder ter mais chances nessa seleção? Pronto, no caso A gente está dando realmente a primeira oportunidade para eles Então o perfil é realmente estar entre 16 e 21 anos E ser estudante do primeiro e segundo ano O projeto primeiro passo Ele existe exatamente para incrementar esse currículo Que ele possa futuramente ingressar em outras empresas Com uma experiência anterior Perfeito, esse programa já existe há quanto tempo? O projeto primeiro passo existe há mais de 10 anos já Já é sólido e os jovens reconhecem o projeto Como forma de inserção no mercado Perfeito, então acaba sendo uma oportunidade De ingressar no mercado Obrigada pelas informações E se você preenche esses requisitos Para poder disputar essas vagas Para ser estagiário e participar do projeto Você pode ligar para o número 3101-1554 Ou fazer a inscrição pelo site www.stds.ce.gov.br Lá você pode fazer a inscrição E saber mais detalhes sobre o projeto Tiago Daqui a pouco, semana estadual do júri Promove mutirão para julgar casos de crimes contra a vida Os detalhes depois do intervalo Para o exercício da cidadania É necessário ter os documentos básicos Como RG e CPF Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará Em parceria com a Secretaria da Justiça Mantém a Casa do Cidadão Que funciona no anexo 2 da Assembleia Na esquina da rua Barbosa de Freitas Com a Avenida Pontes Vieira Na Casa do Cidadão Uma equipe de funcionários Tem em média 3 mil atendimentos ao mês Relativos à emissão E entrega de documentos e informações Para tirar a primeira via do RG É preciso apresentar Certidão de nascimento original E levar uma cópia Juntamente com duas fotos 3x4 Para tirar a segunda via Fotos e certidão de nascimento ou casamento Bem como a cópia do RG antigo Ou o boletim de ocorrência E um comprovante de taxa Para pagamento de segunda via Para tirar CPF Se tiver menos de 18 anos Basta apresentar a certidão de nascimento E RG do responsável Se for maior É preciso apresentar RG Certidão de nascimento E título de eleitor Casa do Cidadão O serviço da Assembleia Legislativa do Ceará O Identidade Cultural tem a cara da nossa gente E mostra o melhor das manifestações artísticas Do Ceará e do Nordeste Todos os sábados às 9 da noite Agenda Legislativa Vamos conferir agora as atividades da Assembleia Para esta terça-feira E um resumo da sessão plenária Camila Tiago, na sessão plenária de hoje Está prevista a leitura de quatro mensagens De autoria do Poder Executivo Um projeto de resolução De autoria da deputada Augusta Brito Do PCdoB Além de 27 requerimentos A Comissão de Direitos Humanos Da Assembleia Legislativa Realiza às 2h30 da tarde No Complexo das Comissões A audiência pública Para debater Sobre o direito à educação Das pessoas com edificiência A iniciativa é da deputada Raquel Marques do PT Também às 2h30 da tarde No Complexo das Comissões Técnicas A Comissão de Meio Ambiente E Desenvolvimento do Semiárido Realiza audiência pública Para debater sobre os conflitos Na zona costeira do Ceará A iniciativa é do deputado Renato Roseno do PSOL Já A iniciativa every window Não tem pra ver Não tem pra ver Não tem pra ver Sera determinada E aí E aí Cabe a um colegiado de populares, chamado de conselho de sentença, decidir se o crime em questão aconteceu e se o réu é culpado ou inocente. A primeira semana estadual aconteceu em setembro de 2015, quando foram agendadas 135 sessões de julgamentos para os cinco dias de mutirão. Deste total, 98 júris aconteceram, que representa quase 73% de aproveitamento. Neste ano, na capital, quase 600 estudantes de direito se inscreveram para assistir aos julgamentos, que já costumam acontecer diariamente no fórum, mas que a semana pretende intensificar as ações e ainda dar visibilidade aos trabalhos. Os estudantes, advogados, as pessoas que querem assistir, é público, podem vir assistir. Os julgamentos vão ser diariamente, a partir das 13 horas. Alguns dias vão ser pela manhã. Então, as nossas portas estão abertas para a sociedade, os estudantes, os advogados, as pessoas que têm interesse. Comparam, assim, também os familiares da vítima e do acusado e nós estamos aqui para atender a população também. O primeiro expediente termina por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso portal de notícias na internet. O endereço é www.al.ce.gov.br. A sessão plenária começa em alguns instantes. Não perca! Bom dia para você e até amanhã. Nossa marca é mudar para você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Tese do Cirígio Momento Saúde TV Assembleia A TV do nosso povo Este caleidoscópio E aí Obrigado.